Acompanhada 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 Eu vim da porta Meus velhos companheiros Ao sonorente Dessa viola Que boteia Eu canto a lábadeu O clave celesteiro Hoje meu peito Tem profunda cicatriz O meu destino É amar quem não me quer Eu sei que ela Com outro Vive feliz Eu não consigo Gostar de outra mulher E quando eu passo No lugar que ela morava Eu não suporto Nem olhar mais Na janela Lembre-me as tardes Que ela sempre me esperava E as horas leves Que eu passei Ao lado dela Aventureira Aventureira O teu destino É viver sofrendo Aventureira Aventureira O teu destino É viver vagando Aventureira E o meu pulo Aventureira O meu pulo amor O meu pulo amor Mas tu tombaste De toda a minha sinceridade E por fastigo Estás sofrendo a mesma dor Mas, sei que a mar curada Padro é a jornada E a sorte em braço Hoje, choras de saudade A felicidade que teve razão Se abandonou O teu martírio se arrasou O seu preço a vida inteira Lembrando sempre teu infeliz A cruel destreza que tu me deste Hoje eu te vejo abandonada A apagar na rua Padrando tanto o grande mal Que tu me fizeste Padre, segue a mar curada A cruel jornada Que a sorte em braço Hoje, choras de saudade A felicidade que teve razão Se abandonou Quem foi abandonar A qualcosa de debar Hoje, choras de saudade A felicidade que teve razão Soldado ao mundo Sério Brincel O que quer dizer Trago no peito A cidade tem nenhum pecado No desespero minha alma está perdida E a lembrança desse meu cruel passado É todo estímulo transpassando minha vida Estou sofrendo É porque fui muito forte Fui traiçoeiro Há quem tanto me queria E quem morando, que mais cedo ou mais tarde Patrocitaram toda a minha guardia Sou obrigado a viver neste destelo Sinto remorso, me doer com a ciência Vejo na frente o espelho do meu erro Estou vivendo a mais triste penitência Embriagado Eu recordo o momento Que junto a ela Que eu subi ao que no altar Depois por outra vez vi meu pensamento E para sempre Debrezei meu sanguíno Hoje me peito sem mais tempo e sem mais nada Voltei a ela Repetido do que vi Pobre mulher que assim obrigada Buscar abrigo numa vida infeliz Eu lhe lembro bem Oh santo nome e esposa Lhe atirando Oh aberto o verso fundo Porém se ela é uma pobre marifusa Eu sou a sobra de um boímpio Todo mundo Aventureira O teu destino é te ver soplendo Aventureira O teu destino é te ver vacando Teu ex-amante Em outros braços Está vivendo E tu sozinha no mundo Sobe viver tanto Eu sempre quis Por em tuas mãos A felicidade Te entregando Tudo carinho Que é meu puro amor Mas tu tombaste de toda a minha sinceridade E por castigo está soprendo a mesma dor Mãe Segue a marcurada A cruel jornada Que a sua vibração Hoje Já rasguei Já rasgue saudade Da felicidade Que teve E rasgando E abandonou O teu martírio O teu martírio Se rasgou o preço A vida inteira Lembrando sempre De um infeliz Que tanto te amou Tu recusaste Por ter a alma De aventureira E hoje Só foi Porque o destino Te condenou Eu não escondo Que já chorei Por culpa tua Jamais esqueço Outro é o desprezo Que tu me veste Hoje eu te vejo Abandonada Afadar na rua Bavando para o grande mal Que tu me fizeste Segue a marcurada A cruel jornada Que a sorte Traçou Hoje Chora-se saudade Da felicidade Que teve E nas mãos De abandonou Uma mulher Que foi meu sonho adorado Tornou-se um dia A rainha do meu lar Mas numa noite Pelo ciúme Enfeitiçado Sem ter motivo Eu jurei De lhe matar Ela foi embora E não deu a despedida A um inocente Que dormia Em seu bercinho Foi arrastada Pelas lamas De outra vida Só a desgraça Ela encontrou No seu caminho Porém agora O remorso Me tortura Como uma sombra Me persegue Noite e dia E quantas vezes Pra aumentar Minha amargura Entre soluços Meu filhinho Me dizia Papaizinho Vá buscar Minha mãezinha Que aqui de casa O senhor Mandou embora Faz tanto tempo Que eu não vejo A coitadinha E o senhor Não quer contar Onde ela mora Quem reconheço Fui o único culpado Mandei embora Quem me amava Loucamente E hoje eu sofro Pra pagar O meu pecado Por ter ferido Duas almas Inocente O meu filhinho Sempre chama O nome dela E me condena Por não querer Lhe buscar Ele não sabe Que eu pedi Perdão a ela Mas por vingança Ela não quer Perdoar Na hora que o sol De estampa Para esconder No coente Vejo o silêncio Da noite Se aproximar Lentamente A brisa leve Que sobra Enche minha alma De dor Trazendo a marca Lembrança De quem já foi Meu amor Sei que tu não compreendes A dor Tá indo E a gratidão Porque não Sei que tu não A sombra Da solidão Porém Se teu novo amor De despensar Sem piedade Então Irás compreender Oh Quanto dói A saudade Eu quero ver-te Chorando E dou-me O choro E por ti Eu quero ver-te Sufrendo A mesma dor Que eu sofri Porém Não é Por vingança Que te não Guardo Rancor Talvez Sofrendo Tu volte Aliviar Minha dor Sufrendo Minha dor Eu quero K Seve Obrigado.